É fácil manter o posicionamento e ainda o ajuste de partido e tudo, mas eu prego pela relação de coerência e compromisso. Agora, só a verdade aqui, eu não estou vendo a foto do Tiago, eu estou vendo uma imagem dele, assim. É, vai entrar agora, mãe, ó. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Conversas do Mel, hoje para tratar sobre direitos trabalhistas, né? Uma coisa assim, foram conquistas que nós tivemos ao longo de anos, né? E essas conquistas se reverteram em direitos que nós usufruímos hoje, né? Foram direitos conquistados por lutas passadas que hoje a gente usufrui disso, né? Algumas pessoas são contra, outras pessoas são favor, mas a gente tem que admitir a importância desses direitos trabalhistas. Nós temos aqui hoje três convidados. Mauro Rubem, já foi vereador, deputado, como diria minha esposa, a esquerda raiz ainda, né? Daqui de Goiás. Nós temos o doutor Roberto Ferreira Gomes, um advogado que está acostumado a defender causas trabalhistas, principalmente para funcionários públicos, né? Se você é funcionário público e você tem uma causa trabalhista, gente, doutor Roberto Ferreira Gomes é quem vocês devem procurar. E o professor Tiago, cujo mestrado foi na área do Ministério do Trabalho, né? Ele vai dar sua contribuição aí com essa tese de mestrado dele. Então, mesmo falando o nome, né? A gente gostaria que os nossos convidados se apresentassem, né? Então, Mauro Rubem, se apresente aí para quem por acaso ainda não conhece o senhor. Quem é Mauro Rubem? É isso. Eu preciso primeiro agradecer aqui ao movimento da educação do Legislativo, né? Cumprimentar o Tiago, cumprimentar o Roberto, muito importante. E dizer assim, eu sou servidor público, filho de um caminhoneiro e uma servidora pública, depois que ela abandonou até o serviço público para cuidar dos filhos, né? Minha mãe. É, me formo em odontologia e entro no serviço público e a minha militância é no movimento sindical. A partir daí, sem nunca ter vontade de pleitear nada no Legislativo, acabei cumprindo essas carreiras aí de vereador e deputado. E, de fato, tenho um compromisso pela luta social, né? A construção de uma sociedade melhor. E eu me interessei muito aqui pelo tema que a gente está discutindo, direitos trabalhistas, porque nós passamos do momento agora que o Brasil regride a 1920, né? Mas, bom debate aqui para nós. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Mauro Rubem. Doutor Roberto, se apresente aí para os nossos espectadores. Boa noite a todos. Bom, eu sou o Roberto Gomes Ferreira. Eu sou advogado de sindicato há mais ou menos uns 22 anos. Aqui no estado de Goiás, eu sou advogado do Sindicato de Saúde desde 2012. E nós tivemos algumas importantes vitórias lá. O Mauro me trouxe para a Goiânia. E hoje eu estou estabelecido aqui. Montei uma estrutura e a minha especialidade é servidor público, mas ainda voltado para a educação e para a saúde. Então, acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre esses temas aqui. Nossa, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente hoje. Tiago, não sei se precisa não, mas se apresente aí para o povo. Então, boa noite a todos. Boa noite, Mauro Rubem. Doutor Roberto, obrigado pela contribuição, por estar aqui no MEL. Esse movimento que tem essa vontade de dialogar com todos e criar essa bancada do GIS para também contribuir na luta pela educação. Eu sou o professor Tiago, conhecido como cobrador chapa. Não deixo passar nenhuma reivindicação. Se o gestor público promete algo para mim, ele vai sofrer, ele vai ter que bloquear o meu WhatsApp, como já aconteceu com alguns, porque eu vou sempre estar atrás. E estou agora no movimento do MEL desde o ano passado. Esse movimento que eu acredito tem tudo para crescer mais e muito mais nas próximas eleições. Estão precisando dessa bancada do GIS. Então é isso. Esse é o professor Tiago. Muito obrigado, professor Tiago. Mauro Rubem, a gente entrando nas páginas, nas redes sociais, como você bem falou, você é servidor público, teve os seus afastamentos para exercer mandatos, mas o senhor é servidor público de carreira desde 1994, não é isso? Na verdade, de 86, 85, uma década antes, eu entro no estado e me formo em 83, como dentista, e entro no serviço público inicialmente em 85, 84, 85, depois entro na prefeitura em 94. Na prefeitura é a partir de 94. Ah, sim, é porque a informação que eu li no site do senhor mesmo era falando do processo da prefeitura em 94. Não quero fechar o senhor velho, não, mas o senhor está quase a minha idade aí, só de serviço público, hein? Meus parabéns pela dedicação. Eu estou com 60 anos e já estou atrás do Roberto para me aposentar no estado e começar a sofrer como os aposentados do estado estão sofrendo agora, pagando, paga para aposentar e depois paga depois de aposentar, é um roubo duplo. É terrível. Não, a gente gostaria que o senhor contasse um pouco dessa vivência do senhor no setor público com relação a esses direitos trabalhistas. O que a gente teve já de vitória? O que teve de derrota nessa trajetória do senhor no setor público? O que o senhor já viu aí de vitórias e derrotas relacionadas aos direitos trabalhistas dos servidores? Bom, como eu entrei na vida do serviço público antes de 88, vivenciamos um período anterior onde não havia a exigência fundamental do concurso público, a própria estabilidade, nós tínhamos aí toda uma situação onde o serviço público era tratado como sendo uma coisa de quem estava no poder e fazia do que quisesse dos seus servidores. Na Constituição de 88, o passo importante foi dado, inclusive, para o próprio resgate da redemocratização, de tirar o entulho da ditadura militar e civil que passou pelo país. E aí nós temos um avanço importante que eu chamo o seguinte, quando nós temos aí a República, o Estado Democrático de Direito, onde você constitui um serviço público que ele esteja preocupado em atender a sociedade. Que passa pelo concurso, passa pela estabilidade, passa pela qualificação, garantindo para a sociedade o melhor processo. Então, nesse período, eu pego uma fase anterior, 88, nós temos essa legislação aprovada, e depois disso, agora, ao longo do tempo, nós vemos aí esse Estado Democrático de Direito. Diga de passagem, o Brasil faz em 88. O que a Europa fez logo após a Segunda Guerra Mundial, faz aí as constituições que estabelecem uma construção das nações com seus pilares, pilares, e o serviço público, ele tem uma dimensão de crescimento grande nesse período. É claro que ainda uma guerra, eu lembro bem assim, veja bem, eu entro no Estado em 84. O Hospital de Urgência de Goiânia, o Hugo, ele é inaugurado em 86. Foi inaugurado, foi uma função importante que o então Sandilo, Henrique Sandilo, fez, ampliando a rede de estadual, mas não fez concurso público. Não fez concurso público, uma guerra, a gente lutando por concurso público nesse período todo, e agora nós passamos aí pelas mudanças que, com certeza, o Tiago e o Roberto vão aprofundar mais, que é justamente rasgar os direitos fundamentais para a sociedade, porque concurso público, estabilidade, são premissas básicas para que nós tenhamos aí serviços para a sociedade, que são serviços que equalizam a desigualdade para o povo. Então, realmente, um período muito triste que a gente vive nesse momento no Brasil. A questão da estabilidade do serviço público garante que o servidor sirva ao Estado, e não ao político que está na ocasião. Então, isso a gente considera um retrocesso muito grande. Nossa, e é extremamente gratificante conversar com alguém que escreveu, que estava lá na época da Constituição, porque a Constituição brasileira, quando a gente vai ler, ela é linda. Está tudo lá, basta seguir. A gente só deveria ter seguido a Constituição para tudo funcionar tranquilamente. Dr. Roberto, como advogado, você deve ter já passado por várias causas trabalhistas relacionadas aos servidores públicos. Será que tem como o senhor contar para a gente um pouquinho dessa história do senhor, como defensor de servidores públicos? Bom, inicialmente, eu preciso dizer aqui para vocês que nós estamos falando da Constituição cuja promulgação se deu na data de hoje, 5 de outubro de 1988. Então, nós temos aí um arco importante. Hoje é um dia importante de celebrar a Constituição, que ela trouxe uma série de garantias, a Constituição se ocupou de estabelecer um regramento mínimo. alguns conceitos que existiam na Constituição anterior foram reforçados nessa Constituição, e eu já comecei a advogar em 94. 94 foi o ano que eu me formei. E eu me deparei, ao longo desses anos, com muitas questões bastante interessantes, e eu vou citar uma que eu já publiquei no Instagram, de um fato ocorrido em 2006, de uma professora da rede estadual. Vocês sabem que o professor da rede estadual, quando ele tira licença para tratamento de saúde, a perícia tinha que ser feita, eu acredito que ainda continua sendo, tinha que ser feita só em Goiânia. E essa moça, essa servidora morava no entorno de Brasília. E eu fui demandado, porque essa moça foi demitida por abandono de cargo, aquelas licenças que ela tinha não foram aceitas pela perícia médica, e isso gerou mais de 45 dias de falta no ano, e ela foi desligada do serviço público. Eu entrei com uma ação judicial, consegui uma liminar, dizendo que só poderia afastar do serviço público mediante contraditório e ampla defesa, que é uma garantia constitucional, tanto na esfera judicial, quanto na esfera administrativa. Conseguimos eliminar, ela voltou, eles fizeram o processo administrativo, demitiram, e ela permaneceu 10 anos fora, 10 anos sem emprego, perdeu família, esfacelou a vida dela toda, se endividou, passou por muitos problemas, e no ano passado, eu consegui fazer com que ela retornasse ao serviço público. E agora, no dia 1º desse mês, saiu uma decisão mandando pagar os quase 11 anos de serviço que ela ficou sem receber. Ela vai receber todos os salários, com todas as progressões que ela faz jus, com todas as gratificações que ela faz jus, nesses 11 anos, ela vai ter direito de reaver. Então, nós estamos vendo histórias, eu poderia aqui me alongar, e ao longo da live aqui, eu vou falando, mas essa é bastante representativa, e é bastante atual. É uma decisão ocorrida agora, dia 1º. É, doutor Roberto, eu acompanhei essa live do senhor do Instagram, e eu fiquei realmente, é uma coisa emocionante, quando a justiça realmente é feita, igual você falou, os direitos constitucionais, a ampla defesa, é muito gratificante ver o processo correto das coisas acontecer, de acordo com as leis e a Constituição. professor Tiago, o seu trabalho de mestrado, pelo que eu conversei com você, foi relacionado ao Ministério do Trabalho, não foi isso? Isso, foi sobre a história do Ministério do Trabalho, não é muito preso às leis, mas a história do Ministério do Trabalho é interessantíssima, e assim, demonstra, está em voga muito a questão da ideologia, você vê a construção do Ministério do Trabalho, você encontra lá várias ideologias, juntas na construção, tanto de esquerda, como de extrema direita, isso me fascinou, como pode um intelectual, como Oliveira Viana, com críticas sobre ele, em relação à eugenia, ele ter tido um debate, assim, ferrenhos, na época, em relação a esse tema, ser um dos principais arquitetos do Ministério do Trabalho, a teoria dele, os livros dele, sobre, ele era um professor de direito, que não conhece, Oliveira Viana, e aí eu fui analisar todos os documentos do Ministério do Trabalho, os boletins, nossa, aquilo é muito, eu fiquei apirado mesmo, e a influência do corporativismo dentro dessa construção do Ministério do Trabalho, os conselhos técnicos, como que eles foram pensando nos conselhos técnicos, e aí me chamou muita atenção isso, sabe, e dentro do Ministério do Trabalho, dentro do governo Vargas, houve uma junção do marxismo com esse liberalismo, que é diferente, aí é uma dificuldade aqui nos debates no Brasil, inclusive acadêmico, coloca os liberais tudo no mesmo caldeirão, sabe, e não é bem assim, tem essa ala liberal do Brasil que defende o Estado, que não quer um Estado privatizado, é o caso do Oliveira Viano, o Oliveira Viano era um funcionário do Estado, o Estado Novo, que era o período da maior ditadura, conseguiu estabelecer o Ministério do Trabalho, aí muita gente fica pirada, por que isso? Porque foi a grande sacada de mestre do Getúlio Vargas, o que que ele fez? Ele venha de um processo de várias greves, as greves de 1917 foram assim as mais ferrenhas, das mais fantásticas, aí o Mauro Rubio que gosta disso, ele deve saber demais das greves de 1917, eu tenho um livro aqui que é uma bíblia pra mim, que é da Ângela Maria de Castro Gomes, porque existe trabalho, política e legislação social, Brasil 1917 a 1937, o Ministério Mendes é de 1943, mas o Getúlio, ele teve essa sacada, o que que eu vou fazer? Eu vou garantir o direito de trabalho, isso é uma coisa corporativista, pra acalmar esse povo. Pra muita gente da esquerda, foi fantástico, o Partido Comunista teve com ele nisso, pensou, olha, nós estamos garantindo direito de trabalho pra esse povo, mas ele acabou dando um golpe na possibilidade de revolução, por que? Ele ganhou os trabalhadores, os trabalhadores tendo a lei, o direito do trabalho, desde oito horas, tudo daquela lei, ele não ia, o trabalhador não mais iria pra o campo da revolução comunista, o que aconteceu em alguns países, né, da América Latina, essa luta armada, e o Getúlio Vargas, então, conseguiu manter o status quo e criar uma burguesia no Brasil, que é capenga ainda, então também tem essa discussão no campo da esquerda, né, a questão das etapas, esses dias, até brincando com o Jordaci, os trotskistas, né, leninistas, contra os autogestionários, tal, o que que acontece? no Brasil, não se, não consegue avançar num processo de evolução nem capitalista, o Getúlio Vargas tentou fazer isso, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, era uma tentativa disso, de fazer uma evolução, criar uma burguesia interna pra ser um país capitalista, de fato, é o que eu brinquei lá naquela live, que vocês zoaram pra nós, da gente ter as nossas empresas de base aqui, talvez ele não deve ficar comemorando e ter uma montadora, e isso com uma legislação trabalhista que garantia a esse trabalhador o mínimo de sobrevivência dele, que ele não ia precisar quebrar nenhuma peça dentro da fábrica, não ia botar fogo em nada, enfim, ele conquistava o trabalhador e a burguesia, ele fez um trabalho de revolução capitalista que foi boicotada pela nossa elite, que a nossa elite é essa elite da atraso, eu vou falando, eu sigo pressa, de repente não tem, mas agora é o caldo do negócio, por que que eles vão fazer essa PEC do gasto, que é essa PEC da morte, por que que é a reforma administrativa, o que que é a reforma da Previdência, é essa elite da atraso que boicotava o Vargas, que não percebia que com o Vargas ganhava dinheiro, o país crescia economicamente viraria um país capitalista que disputaria internacionalmente o capital, essa elite do atraso ela não quer, sabe, eu tenho gente que não gosta dessa expressão, né, do Nelson Rodrigues, mas é uma elite vira-lata, né, ela quer ficar só com a migalha, boicotou o projeto da Gurgel, é uma das coisas que eu fico assim, sabe, eu já fui fã do Ciro, mas quando eu descobri que ele fez o boicote a Gurgel, eu falei, não dá pra votar no Ciro mais, né, e essa é a coisa que eu brinco, nós não podemos ficar presos aos xalminhos, celulares, as coisas que vêm da China, nós temos que criar um projeto pra vender, pra China, é, comprar produtos nossos, mas de indústria de base, né, de indústria, comprar nossos carros, comprar o celular feito no Brasil, é aí que eu brinquei, a pamonha, né, delivery na China, imagina, né, pamonharias na China, um bilhão de pamonha, né, seria o ápice do capitalismo brasileiro, que o Brasil fica aí, é difícil, fica uma disputa ainda, direita e esquerda no Brasil, que nem consegue transformar o país num país capitalista, né, como é que nós vamos conseguir chegar à revolução comunista, se aqui ainda tem resquícios de feudalismo, né, como o Nelson Werneck Sodré falava, né, é isso, mais ou menos, eu me interessei por esse tempo, por isso, tem muita coisa ainda para se pesquisar, essa galera, esse pessoal que fez o Ministério do Trabalho, o Marcondes Filho, esse pessoal da ultradireita junto com o pessoal do Partido Comunista, pessoas que foram perseguidas pelo Vargas, depois passaram a apoiar o Vargas, como o Luiz Carlos Prestes, né, se você analisar isso, você entende o que é a dialética de fato, é isso, não sei se eu falei demais, você é professor, Tcham, vou vender para a moeda, você é professor quando pega a fala e empolga, é normal, nós que somos professores, nós te entendemos, eu gostaria de interromper aqui só um momentinho para a gente ler alguns comentários dos participantes, né, vários boas noites aqui da Rosimeire, Bruno Campos, Ivânia, né, a Vanilda Oliveira Martins, é sua mãe, né, Tiago? Ela está aqui, Mauro Rubem, eu aqui te apoiando junto em Goiânia, e aqui em Aparecido Tiago, que é meu filho, tem aqui a Ivânia Cardoso também, Mauro Rubem, sempre esteve na manifestação dos professores, né, a Ivânia Cardoso, né, está relembrando que o senhor sempre participou de todas as manifestações dos professores, a Ivânia Cardoso também, precisamos de mais advogados iguais ao doutor Roberto, forte na defesa dos servidores, né, então, dando sequência aí ao nosso tema, nós ouvimos muito, né, porque a internet virou uma fronteira de sem lei, né, todo mundo expressa sua opinião, e a gente fica preocupado com algumas opiniões que a gente escuta, né, tem muita gente falando que os trabalhadores no Brasil têm muito direito e que isso vai quebrar as empresas, né, eu já ouvi isso de trabalhadores, a pessoa trabalhar na empresa e falar contra o próprio direito que ela tem, direitos básicos, como a licença paternidade, licença maternidade, a hora extra e esse tipo de direito, né, então, eu gostaria de perguntar agora os nossos convidados, né, primeiro, começando aí pelo Mauro Rubem, o que você acha dessas manifestações, que andam tendo na internet, nas mídias sociais, contra os direitos trabalhistas? Realmente, tirar os direitos trabalhistas vai beneficiar o país, vai beneficiar a economia? Bom, assim, concordando aí com uma, antes de responder rapidinho, mas concordando com os comentários, né, o doutor Roberto é um advogado que é um ganho para nós aqui em Goiás com a vida dele para cá e, de fato, tem um estudioso, um dedicado e é preciso a classe trabalhadora se defender nos diversos campos, né, diretamente no movimento sindical, a questão trabalhista, legal, juristas mesmo e também na política e na política nós estamos sendo muito atacados nesse momento. É um absurdo, né, o que as pessoas estão sendo, estão sendo, eu diria assim, feito uma lavagem celebrou até uma parte interna importante do povo brasileiro e eu trabalho, trabalho lá no Jardim Curitiba como cirurgião dentista atendo as pessoas lá e aí tem o dentista que tem essa vantagem, né, de ter o tempo livre da pessoa para você conversar com ela, porque ela está lá com a boca aberta e aí a gente fala, fala, né, o que que eu tenho observado, né, que é introjetando um mundo que não existe, como se todos os brasileiros, brasileiras pudessem ser empreendedores, patrões, autônomos, rígidos, bem sucedidos, né, e como se isso fosse possível e assim, até mesmo aqueles que dependem do salário, né, dependem do salário e eu digo não o próprio assalariado, mas o comércio, as fábricas, os empresários, né, e até esses também de maneira atrasada, apoiam, né, apoiam deliberadamente a retirada de direitos, né, o regresso à escravidão, né, onde nós temos aí praticamente 70 milhões de pessoas que não têm renda ou têm uma renda insuficiente para poder viver e mesmo não pode fazer o que o Tiago disse agora há pouco, nem mesmo querer vender a sua mão de obra, ele não tem quem compra, né, nem ser explorado, né, então nós passamos pelo momento de fato muito difícil e aí nós temos uma onda, né, mundial que vem aí no esgotamento do próprio capitalismo que se esgota e a cada vez mais que ele se esgota suas taxas de lucro ele mais agride, né, conquistas centenárias, como por exemplo a própria luta pela redução da carga horária, né, ou a proibição do, das crianças e dos idosos trabalharem, né, você criar um sistema justo, então, e também invade, como nós estamos vendo agora, né, os recursos naturais, então nós vivemos um momento muito difícil e o Brasil tem sido um celeiro, né, um lugar onde as piores coisas têm sido implantada. Foi falado aqui há pouco também a própria restrição do teto de gastos, né, a retirada de dinheiro da sociedade para poder passar para esses grupos econômicos, né, esses que exploram. Nós temos que observar também a própria capacidade que é a manipulação das redes sociais, da comunicação no modo geral, né, já era manipulada quando as redes sociais eram de pequeno alcance, agora é um alcance maior, né, e isso coloca um desafio cada vez gigantesco para a classe trabalhadora, para todos nós que ousamos buscar a construção de uma outra sociedade com justiça, né, com paz, uma sociedade socialista, uma sociedade que hoje, que a gente já tem que falar o seguinte, olha, pelo menos o povo tem aposentadoria, tem uma coisa que eu acho assim um absurdo, né, que é o que eu disse logo no início, você chega ao ponto, né, nós chegamos ao ponto, no meu caso, e outros são mais graves ainda, eu contribuo já há 36, 37 anos para aposentar, vou me aposentar, né, já com salário menor, e, no entanto, vou continuar pagando para aposentar, né, isso é um absurdo, do absurdo, do absurdo, mas não podemos tratar isso como meramente uma, 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 composição de forças que estão eventualmente ali no Congresso, é isto, é algo que a gente precisa dar dimensão, e aí, Tiago, você está aí nas eleições em Aparecida, estou aqui em Goiânia, e vários companheiros e companheiras estão pelo Estado afora, nós temos que botar isso claro, isso é um roubo, é um ataque vil, que nós não podemos deixar ninguém que esteja apoiando isso sem ser denunciado, né, e junto, nós estamos agora perdendo a situação gravíssima, né, acabou, acabou, eu trabalho na saúde, a saúde não tem mais diferença entre sábado, domingo, feriado, de manhã, ou de noite, não tem mais isso, né, é como se houvesse somente o tempo para o trabalho, e o trabalho é a hora que o patrão quer, né, então esses ataques nós temos que rompê-los e é por diversas frentes, né, a frente da organização do povo, né, as suas várias modalidades, a frente que nós estabelecemos do próprio movimento sindical, que faz um papel importante, mas precisa se renovar, precisa criar novas dimensões, novos espaços, né, e também a frente política partidária, e a perspectiva, inclusive com a reforma, reformas que nós temos aí, reformas eleitorais, a organização partidária, a tendência é construir no Brasil um bipartidarismo semelhante ao dos Estados Unidos, o que vai agravar muito mais a vida para todos nós, né, então, esse combate nós podemos fazê-lo efetivamente, e inclusive agora mesmo, quem sabe nesse período ainda que curto, essas eleições totalmente diferentes, né, nós consigamos aí fazer essas denúncias mais cabeludas, né, eu que sou careca, mas essas cabeludas mesmo, que é de, assim, é incompreensível, né, é incompreensível que isso seja tratado como normal, ao ponto da gente às vezes ficar com vergonha de falar o que a gente está falando, né, hoje eu estive lá no Cine Saúde e para convencer uma colega, Roberto, convencer uma colega para entrar na ação judicial, quer dizer, a pessoa está perdendo, ela está sendo roubada, e aí nós quase que temos que pegar na mão e assinar, e aí ela põe dúvidas, e põe dúvidas, e qualquer mosquinha chega perto dela, tira ela da linha que ela gostaria de fazer, né, e aí sepultando aí a possibilidade de resgatar o que foi roubado dela, né, então é um processo muito forte, eu espero que, né, e aí movimentos novos como o Mel, né, que o próprio nome já é muito atrativo, né, já é doce, é gostoso, é um movimento que vem para poder discutir, poder ampliar essa reflexão, né, e transformar isso em ação, em ação na luta sindical, em ação na luta do cotidiano, da construção de uma nova sociedade. Eu estou igual o professor Thiago também, passar a palavra e não derrubo, né, então vou dar a palavra aí, gente. Essa é uma questão que quando é colocada é colocada de forma nunca objetiva, sempre se fala tem muitos direitos, mas quais são os direitos que estão extrapolando? Então, eu posso dizer que o salário mínimo é algo que está fora da casinha, usando uma expressão coloquial, eu acho que não, eu tenho certeza que alguns empresários não iriam hesitar em pagar menos de mil e quarenta e seis reais, o que é um absurdo. Quem trabalha à noite deve ganhar mais que quem trabalha de dia, me parece bastante razoável. Quem trabalha além da jornada, ele precisa ganhar um valor a mais, me parece bastante justo. Então, é um debate que sempre é colocado de forma desfocada. Olha, tem direitos demais, sim, mas qual é o direito demais que está sendo colocado? Vamos aqui olhar de forma objetiva, me diz aqui o que é que está passando. Então, essa é uma questão. Por outro lado, a gente sempre fala que a gente quer chegar no primeiro mundo, que a gente ambiciona alcançar as condições de vida do primeiro mundo. Lá, eu estava vendo hoje, por um acaso, uma curiosidade, eu vi que o salário mínimo da Suíça é 25 mil reais. Então, é muito fácil você dizer aqui tem muitos direitos, mas junta tudo. O cara ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil, é, já é uma pessoa já bem aquinhoada no Brasil, infelizmente. Então, esse debate eu sempre fugi dele, porque eu nunca vi objetividade nele. Concretamente, as pessoas vivem, cada dia mais a gente nota, que as pessoas elas estão empobrecendo. E, graças a esses direitos, esse empobrecimento natural está sendo barrado. isso é uma barreira para que as pessoas continuem tendo assegurado o mínimo. Então, uma das garantias constantes da Constituição é a irredutibilidade de salários. agora, o que é que todo empresário gostaria, todo gestor público ou aquele tido como mais liberal gostaria? De reduzir salários. E aí, tem uma cláusula constitucional que protege, isso segura a coisa da perda dos direitos. então, eu, ao contrário, eu acho que a Constituição, ela, o nosso ordenamento jurídico, ele avançou e foi criando direitos exatamente para que a qualidade de vida das pessoas fossem minimamente mantidas. Alguém aqui duvida que a criação do piso nacional do magistério foi um passo gigantesco para a educação brasileira? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Então, são garantias que precisam ser mantidas. Então, esse debate de tem muito direito, vai quebrar, eu nunca vi quebrar, eu nunca vi um trabalhador quebrar uma empresa, eu vejo outras coisas quebrando uma empresa. Então, é um debate que eu fujo bastante e acho que é necessário que existam essas garantias para que as pessoas que só tenham a oferecer a mão de obra delas, elas tenham o mínimo de garantia de que elas terão uma boa qualidade de vida e a família delas. Então, é crucial a manutenção dessas garantias constitucionais e dessas garantias legais que estão postas. que estão a manutenção e das a Obrigado. Obrigado. Eu ia pegar um exemplo sobre isso. Se diz que tem muito direito trabalhista, mas não analisa os prejuízos. Eu ia pegar o exemplo da CBMM lá em Araxá, que é a cidade da minha mãe, da minha família, tudo. Lá a CBMM é o lugar que todo mundo quer uma vaga na CBMM. Só que a CBMM, uma cidade pequena, o padrão de vida menor, mais baixo, salário mais baixo, as pessoas ficam empolgadíssimas de estar lá naquele emprego e ganhando e tal. Só que a CBMM gera câncer na cidade. E ela não paga o tratamento de câncer. De repente, só se tiver uma consciência aí, ou tiver um advogado igual o Dr. Roberto, para aí convencer ela que a empresa tem. Aliás, eu já faço a pergunta. A empresa tem, eu imagino que tem, pelo pouco que eu conheço. Mas é a cidade inteira, porque aquilo vai para a cidade inteira. O prejuízo ambiental, que o Mauro já falou, mas tem o prejuízo da saúde mesmo. E aí é o serviço público que vai tratar essas pessoas. E aí eles já juntam duas coisas. Não tem o direito trabalhista, e aí eles são os que atacam o serviço público. Fala que tem que acabar com o serviço público. Que vai dar o tratamento para aquele que ele adoeceu, que a empresa adoeceu ali. Então aí, já tem duas coisas casadas. Então se tivesse, o direito é pouco ainda. Pelo tanto que eles querem. E sem falar que é uma das maiores fontes de NIOB do mundo. Se não é a maior. Lá, o áudio está ruim aí? Está saindo? O áudio de quem está assistindo, eu recebi informação de que não está bom. Aí, vocês que estão controlando, vejam a questão do áudio para quem está nos assistindo. Eu estou ouvindo muito bem. É, parece que eu recebi uma mensagem aqui. Eu li uma mensagem que o áudio tinha falhado um pouquinho. Mas aparentemente voltou o áudio. Beleza. Aí, olha, é uma das maiores fontes de NIOB do mundo. Família Moreira Salles. Um dia eu ainda quero estudar isso. De repente, um atlete de doutorado. Essa família tem dinheiro aí para fazer o filme. Walter Salles. É o Itaú. O Unibanco. Eles mandam no Brasil e aí vai estar reclamando de pagar um direito trabalhista. Que eles são obrigados e que eles não estão pagando por causa dessa falta de consciência. Aí o empregado pensa, ela vai falir. Se cobrar muito direito, ela vai falir. Vai embora daqui. Ela não vai. Enquanto o NIOB não acabar. E vai demorar para o NIOB acabar. E quando acabar, eles já têm fazendas lá. Eu tenho tio que trabalha nas fazendas deles lá. Que é coisas assim, sabe? É suíço. De queijo suíço. Negócio de... Que o próprio empregado não tem, não consome. Cara, isso é o que mais acontece. Isso é a loucura do capital. Você trabalha fazendo um produto que nem você vai consumir. Ainda vai ficar doente e vai defender o patrão que está pegando o seu dinheiro. Vai que está achando que você está ganhando uma... Você está demais. Eu estou tendo um... Ele não paga um seguro de vida para esse funcionário dele. O funcionário dele tem que ir no postinho. Se ele quiser um seguro de vida, é com ele. Então, não é assim. Depende. É porque eu penso... O doutor Roberto pode explicar mais isso. O Mauro Rubio, com a experiência dele. Que a lei, ela é injusta, inclusive, para o empresariado. Essa é uma luta também que eu tenho. Tem que ter o imposto sobre fortunas. É uma coisa que as pessoas imaginam. É o supermarcadinho, o empreendedor ali do bairro. Fazendo a roupa dele, né? Que paga lá... Uma grande empresa paga para ele fazer lá cuecas a 10 centavos. E ele tem que fazer um monte de cueca para vender. E outra coisa é a Renner, que vende a 20 reais. Que explorou aquela empresinha lá. Que vai explorar o vendedor dela lá na loja. Ainda não vai pagar nenhum tipo de... Não é benefício, né? Nenhum tipo de direito trabalhista dessa pessoa. Muitas vezes, esse trabalho lá do bairro... É um trabalho ainda que é ilegal, né? É um trabalho ali que não tem carteira assinada, nem nada e tal. Mas as pessoas... Nossa, nós estamos precisando de emprego. Então, vamos aqui fazer. Então, deveria cobrar, lógico, mais imposto da Renner. Mais imposto da CBMM. E da galera do Lehmann, né? Esse pessoal tinha que começar a pagar. Gente, se ter dó deles, eles já estão construindo bunkers. Esperando o juízo final. Isso não é mentira, não é coisa... Eu pensei assim que era ridículo. Eu fui ler, você vai lá e lê. Ter os bunkers, que é melhor que a nossa casa. Com ar-condicionado, com vida dilatada pra 10 anos. Embaixo da bunker, sabe? Esperar... Uma empresa tá ganhando bilhões vendendo bunkers nos Estados Unidos. Já tá vindo isso pro Brasil. Então, sim, eles já estão assim... Vou detonar o mundo. Cuiabá vai explodir. Eu imagino que Cuiabá vai chegar um momento que vai explodir, né? Eu faço isso aqui nesse tipo de chiste, né? O Rio de Janeiro vai explodir. O mundo vai explodir. Enquanto ele perceber que o bunker vai explodir, ele vai no jatinho dele e fica lá no bunker esperando. Olha lá. Ontem eu debati com um colega meu. Ele acha que não existe tráfico de órgãos no Brasil, Barulho. Eu falo, como é que o cara pode ser devoto, ir na igreja todo dia e ter coragem de comprar um coração que foi roubado de alguém, sabe? Então, essas são as injustiças. E aí, se você tirar mais direito que uma pessoa que tá ganhando ali centavos pra fazer uma cueca, é desumanidade. Eu penso que foi isso que o Mauro Rúlio tava falando, assim. É desumano. Chega a barbárie, né? Tipo, já comprar um órgão de uma outra pessoa. Esse pessoal, não dá pra ter dó nele. Eles... É brumadinho. Sabe? É a mesma coisa. É brumadinho. Aquilo lá tava pra explodir. Eu não sabia. A galera lá ficava doente já. A cidade desenvolvida já era doente. Então, não tem nenhum direito aqui trabalhista a mais. Na verdade, é pouco ainda e tá perdendo o pouco que se tem. Não podemos deixar passar a reforma administrativa, porque o Brasil vai crescer cerca de 20 milhões de pessoas aí nos próximos anos, diminuindo o Estado que tem que garantir as condições gerais de produção. Garantir, no mínimo, o tratamento pra essa pessoa que vai ficar doente lá da CBMM e a CBMM não vai pagar o tratamento dela. Então, eu penso assim, consegui resumir aí, sintetizar? Sim. Eu peço um espaço aqui a todos, né? Pra gente poder ler mais alguns comentários aqui, né? Bruno Campos. Parabéns ao candidato a vereador de Goiânia, Mauro Rubens, e ao candidato a vereador de Aparecida de Goiânia, Tiago Martins. O povo e os servidores públicos desse Estado de Goiás só tem a ganhar com vocês. Tem a Vanilda aqui, o Tiago não tem medo, e às vezes, e isso me deixa em pânico às vezes, ó. O amor de mãe aí tá preocupado com você, Tiago. Aí tem aqui as imagens, as falas que eu não tava sem som mesmo, realmente teve um problema aqui com áudio, né? A Vanilda Martins aqui, gente do céu, só olhar, parece coronavírus, algo que sempre me incomodou. Não tem direito trabalhista e ainda manda pra Uberaba fazer tratamento. A gente tá falando lá de Araxá, porque, tipo assim, nem a cidade de Araxá era empresa multinacional, bilionária e tal. A história dela é doida demais. Nos Estados Unidos, o cara era embaixador nos Estados Unidos, o Moreira Sarpay lá. O embaixador lá do Sazê falou do Niobe, ele comprou lá e os filhos dele tá aí, ó. Inclusive fez um documentário, um dos filhos dele, Entre Atos. Um dos melhores documentários sobre o Lula. Se você quiser saber sobre as eleições que o Lula ganhou, é fantástico. Ele viajando com o Lula e tal, pra tudo que é lugar e tal. É muito interessante, né, esse documentário. A família, assim, virou, sai lá de Araxá. Araxá não dá nem condições gerais pra essa galera, nem o hospital. Tem que ir pra outra cidade. Eu gostaria de colocar um ponto aqui, um ponto pra todos discutirem aqui, pra gente poder encerrar a nossa live, que é o seguinte ponto. Você tá dormindo, né? É, eu tô, nossa, eu sou professor, eu trabalho bastante, nossa, eu tô morrendo de pensado já. Só pra não fazer uma injustiça, eu tô nessa live, porque não daria pra colocar todos os candidatos do PT aqui pra falar com o Mauro Rubio. Nós temos interesse em falar com todos os... Procuras, né, que são lideranças que vão continuar além das eleições. Ganhando, esperando que ganhe, porque vai ser um aliado, realmente. Sempre tá lá e conta ele com aquela bandeirinha dele lá e tal. Tá lá com a gente, mas não ganhando ele vai continuar na luta. Então gostaríamos de falar com lideranças de outros partidos e era interesse colocar todos os candidatos no estado do PT. Porque, infelizmente, não ia caber. Aí, como nesse jogo de empurra eu sou o que gosta de câmara mesmo, eu falei, não, então vai, me coloca aí, se tá faltando alguém, me coloca. Mas aí, ó, a Ivânia, a Eva Marcia, Maria, né, lá de Trindade, né? Sim. A Lúcia Caldas também, não, ela é do PDT. Todos os do PT que tá com a gente aqui. O Hélio da cidade de Goiás. O Hélio da cidade de Goiás. São eles que deveriam estar aqui. Então até, Mauro Rupes, pra você que dá um apoio pra esse pessoal que tá aí no interior. A Nápoles, né, Eva Marcia. A Ivânia, que é uma parceira para o Uruaçu. Desculpa o monopólio de novo. Ela é para o Uruaçu sem precisar de sindicato nem nada. Ela para, é uma parceira minha mesmo, sim. De luta com o Meldo. A Cláudia de Aná. A Cláudia de Aná. Então, peça aí que você dá uma fala pra eles, um apoio pra eles, Mauro Rupes, aí nas redes sociais e tal. Pra ajudar esse pessoal de luta do Meldo. Me desculpa. Agora eu parei. Tranquilo. Fale a sua beleza. Então, deixa eu fazer uma colocação. Que é pra gente poder, já partir com o encerramento. O programa é previsto uma duração máxima de uma hora, né. Nós já estamos aí nos 50 minutos. A gente acha que não passa, mas o tempo tá passando rápido. A discussão, quando é boa, o tempo passa rápido, né. Gostaria de colocar o seguinte ponto. Nos foi falado, né, que quando fizesse a reforma trabalhista, que o Brasil ia crescer e ia gerar empregos, né. Nos foi falado que quando fizesse a reforma da Previdência, que o Brasil ia crescer e gerar empregos. Então, eu gostaria de colocar esse ponto pra vocês, convidados, comentarem. O que tá faltando pro Brasil crescer, pra garantir que os direitos trabalhistas sejam cumpridos, né. É realmente mexer nas leis ou é uma boa administração dos nossos representantes públicos? Professor Mauro Rubem, comente, por favor. Bom, eu quero reforçar o que o Thiago falou. É muito importante a gente ter vereadores, vereadoras. A eleição, a política, é um lado. E ela tem uma integração. Então, seja vereador, seja às vezes presidente de bairro. É uma posição que a pessoa escolhe de forma que ela trata. Então, é muito importante, eu tenho todo o interesse de ajudar no que posso. Na verdade, tô muito absorvido aqui com essa eleição em Goiânia, né. Que não é uma eleição fácil. Uma eleição muito difícil, provavelmente pra nós, a esquerda aqui, é complicada. Mas, pegando a pergunta, na verdade, nós precisamos mudar as leis, porque agora já não tem mais direito de trabalhista, já não aposenta mais. Está em curso aí a própria destruição do que a sociedade conquistou, né. Ao longo aí de 100 anos, sei lá, ou mais. Que é o próprio Estado, né, pra atender a sociedade. Então, nós estamos num momento muito difícil. Muito difícil. Foi mentindo pro povo que cortando o salário, reduzindo direitos. Eu lembro bem que o Aécio, né, o Aécio foi até o Serra, se não foi a eleição do Serra, já do Aécio. Eles falaram que um dos problemas do Brasil era que o salário mínimo era alto, né, era alto. E nós vimos que, com um esforço muito grande, houve uma recuperação, assim, bem lenta, mas segura, pra cortando o salário mínimo, né. Então, nós tivemos aí uma série de mentiras, de mentiras, de enganos, né. Agora, nós estamos numa outra mentira, assim, estapafúrdia. Aqui em Goiânia, Tiago, o prefeito de Goiânia, com a pior secretária de saúde que essa cidade já teve, um descaso com a saúde pública aqui, fenomenal, descaso com a educação que está colocando as crianças como sardinha fosse, dentro de lata de sardinha, que são esses containers, né, enquanto faz uma administração faraônica, porque quer mostrar, nós temos noções, assim, de quantos escravos morreram pra fazer aquelas pirâmides no Egito. E quantos goianiense morreram, enquanto a unidade de saúde nem raio-x tem, né, pra administração ficar preocupada somente com obras, né. Então, tudo isso nós estamos vivenciando no Brasil de hoje. E no Brasil de hoje, mais do que nunca, nós temos que fazer política. Nós temos que fazer isso que o meu tá fazendo aqui, debate pra poder chamar a população, porque muitas pessoas que serão atingidas e atacadas, que serão violentadas, serão roubadas, elas vão votar em quem vai cometer esse crime, né. É um crime que nós estamos vendo acontecer de maneira vil, de maneira violenta, ao ponto de termos aí, né, eu até tava lendo o dia desse, que é uma classificação muito interessante desse cidadão que tá aí na presidência, né. Que ele, além de ignorante, né, ele era um perverso, era um mal, né. Então, assim, um projeto que, de fato, não vai levar nós a um outro lugar a não ser barbárie. A não ser barbárie. A reforma administrativa, na sua síntese, o que é que ela faz? Ela acaba o que atende o povo, a educação, a saúde, a assistência, o fomento pra desenvolver pesquisa, pra desenvolver novos serviços, empregos, né, e mantém, e mantém para funcionar adequadamente o estado repressor, que faz o encarceramento, né, que impune, que vigia, que fiscaliza, que proíbe, que não deixa, que protege os ricos, que protege o patrimônio dos multimilionários, transformando essa cidade, o que a Rede Globo coloca, esse país, aliás, transformando esse país numa grande lavoura, né. Por isso que a, que o agro, o próprio agro, eu acho até que o nome agro, por exemplo, eles até nos enganam, eles tentam juntar tudo ali, mas o lance de voltar a ser um país meramente agrário, né, onde cabe ao Brasil apenas fazer aquilo que o Tiago colocou a pouco, que é extrair o seu minério, né, e produzir algumas commodities agrícolas, de maneira a não ter limite, produzir proteínas sem limite ao meio ambiente, né, porque nós estamos vivendo aqui o maior ataque. Então, eu diria que nós, infelizmente, não temos nem como discutir mais se é falta de gestão. Nós temos agora que, né, eu como candidato a vereador em Goiânia, faço campanha, né, uma das minhas bandeiras de luta é mudar a Constituição Federal, né, que os, quase a maioria, todas os deputados federais aqui, exceto o Rubens Ottoni Poucos, que votaram contra, né, que votaram contra, nós temos que fazer com que as reformas que foram feitas contra o povo, contra o trabalhador, contra o servidor público, sejam rasgadas, né, para que nós tenhamos aí uma possibilidade de respiro, porque o que vai, de fato, crescer, o que vai desenvolver no país vai ser as milícias que estão se interligando através do que o bolsonarismo representa hoje, né, elas já viviam, já existiam desde a época dos capitão do mato e agora elas estão muito mais empoderadas, né, é um trabalho muito difícil para nós, né, e por isso eu quero aqui pedir o apoio, pedir o voto, pedir o apoio financeiro, quem puder ajudar os candidatos populares e de luta, como o Tiago, como a Ivânia, como tantos outros que estão aí, ajude. E vou dizer aqui, muito simples, aqui, muito sincero, porque nós estamos passando por momentos agora que é de barbárie, ou nós temos clareza de que é necessário apoiar todas as frentes de lutas, nesse período agora de 40 dias são as eleições, né, são as eleições, mas nós temos outras lutas que vão ser financiadas, que vão ter participação, nós precisamos reverter, nós temos que dar um salto, Tiago, de qualidade, na comunicação nossa com o povo, na nossa forma de agir, né, territorialmente, conquistar mentes e corações, está ao lado do povo sofrido, para nós mostrarmos que esse caminho da barbárie já está com meio caminho andado, ou um pouco mais até, do que a metade, ele precisa ser revertido, né, revertido, eu acho que as eleições desse ano, ela tem esse significado, e aproveito aqui, no caso, com muita confiança mesmo, né, de também dizer o que é importante a eleição, né, da nossa companheira e candidata à prefeita de Goiânia, né, companheira Adriana Cosse, como foi falado aqui também, na cidade de Goiás, o Aderson, né, e outros companheiros que nós temos espalhado aí, né, como o Antônio Gobi, de Anápolis, e tantos outros, para procurar criar aqui nesse espaço agora, eleição não resolve tudo, mas ajuda a evitar, a diminuir o sofrimento de todos nós temos. Desculpa, me imporri, mas, ficam essas contribuições, obrigado. Tudo bem, muito obrigado, Mauro Gobi. Doutor Roberto, e aí, mentiram para a gente que tirar direito ia gerar emprego e não gerou, né, o senhor tem a comentar sobre isso? Olha, eu, primeiro, eu quero agradecer, é a última fala, eu quero agradecer pelo convite, estarei sempre à disposição, em relação à última fala do Mauro, eu concordo plenamente, eu acho que é importante que haja uma união de vocês, nós precisamos fazer com que o campo político nosso continue sendo representado e é importante que haja essa união, esse é um aspecto que eu quero colocar. Em relação a, eu gostaria de fechar essa fala dizendo o seguinte, tem muito professor da rede estadual que está nos assistindo e muitos, eu já escutei isso many vezes, eles acreditam que eles não têm nenhum direito, que não existe nenhuma saída para os problemas dos pagamentos que eles têm e eu quero dizer exatamente o contrário, nós temos diversos direitos que estão sendo negligenciados, nós temos muitas vitórias para oferecer, tá, então, não deixem de procurar o seu advogado, não deixem de procurar seus direitos, porque existem muitas coisas para serem resgatadas, então, eu gostaria de encerrar a minha fala, eu sei que o tempo já está acabando, é uma coisa positiva, nós temos o que correr atrás e eu faço o convite para que as pessoas corram atrás desses direitos e não deixem eles perecerem, tá, eu me despeço com essas palavras e torço para que a gente possa crescer, o campo político nosso possa crescer para beneficiar a todos. Muito obrigado, doutor Roberto. Faça só a fala final aí, doutor Tiago. Mentiro, mentiro, é fácil analisar historicamente toda vez, toda crise que o capitalismo passou, quem salvou essa crise foi o Estado, o país mais protecionista que tem no mundo é os Estados Unidos, que é, o país está passando crise, eles fazem guerra para gerar dinheiro, que é coisa mais clara que isso, né, para poder conquistar novas terras, novas commodities, para conquistar novos mercados de trabalho, ali está apoiando as empresas. O Obama para resolver o problema da AGM, ele investiu o dinheiro do Estado, então, mentiro, diminuir o Estado não resolve, pelo menos não no sentido do capitalismo, só vai aumentar a acumulação de riquezas dos mais ricos sempre. Então, mentiro, temos que correr sim, através de todos os nossos direitos, em todos os níveis, municipal, não importa quem é o governo, vamos correr atrás do nosso direito em Aparecida, o doutor Roberto está aí, Aparecida não tem muito problema no diálogo, nesse sentido, tem o, geralmente tem que ganhar com o processo, mas ganha e eles pagam. Então, o doutor Roberto está aí para ajudar a gente, é só procurar, me procurar, que eu passo o contato dele e ele está fazendo esse trabalho. E é bom que ele só cobra na vitória, isso é o melhor, então vamos procurar ele, eu já estou com o processo também com o Estado, tem hora a isso, um monte de coisa, mentira, nós somos as condições gerais de produção, está demonstrado na pandemia o tanto que o serviço público é essencial e todos os trabalhadores precisam dos seus direitos. o FGTS, está lá na fila do Banco do Brasil, o guarda falou, com o FGTS eu vou fazer a minha carteira de motorista, no mínimo no futuro se eu precisar eu vou ser Uber, já que eles estão falando Uber, então se eu precisar, ele falou, então assim, o FGTS já gerou carteira, gera trabalho, então precisa, não pode cortar isso aí. Quero agradecer a todos nessa ajuda de fortalecimento ao Mel, o escritório do doutor Roberto está apoiando o Mel sempre, está ajudando o Mel nas causas que nós temos aqui, que nós não temos condição de investir numa consultoria, agradecer ao Mauro Rube, vai dizer que nesse momento nós vamos apoiar Manu Jacob de 50, porque é professor, vota em professor, nesse momento é isso, Manu Jacob, viu Manu, professor, vota em professor, todos que nos assistiram hoje, e é isso, vota em mel, vota em professor, vota em professor, Thiago, 36, 300. Obrigado, Thiago. Um abraço, boa noite. Gente, o papo está bom, foi muito boa a conversa, por nós, a gente gostaria de que ficasse aqui mais uma hora, mas eu tenho certeza que os nossos convidados também já estão cansados, já tiveram a agenda cheia de trabalho, então gostaria de despedir, agradecer a todos os espectadores, e agradecer aos nossos convidados que se dispuseram a vir aqui fazer essa conversa com nós hoje. Em relação aos nossos convidados, alguém ainda quer fazer uma última conclusão rápida aí? Ou a gente já pode despedir, ir embora, descansar, que já deve estar todo mundo cansado? Eu estou cansado. Olha, eu acho uma coisa importante aqui, que é bom para todos que estão ouvindo, trabalhador tem muita coisa a conquistar, a ganhar com as ações judiciais. Claro que nós vamos brigar para conquistar novos direitos, para manter direitos, mas tem uma parte grande que foi nos roubada, nós temos que usar um dos melhores escritórios de advocacia trabalhista do Brasil, que é o que o Roberto faz, que eu conheço há muito tempo, experimentei já há muitos anos e eu quero conclamar aí o que dá um destaque que o Tiago falou. Você que é trabalhador e aí particularmente servidor público, faça um check-up jurídico. Às vezes a gente está conseguindo fazer um check-up do corpo, ver como é que está o fígado, como é que está a cabeça, os rins, essas coisas são muito importantes anualmente. Como é que estão os dentes, eu sou dentista, agora faça um check-up jurídico dos seus direitos. Em geral, o poder público rouba de nós. Em geral, muito comum, repetindo, é uma coisa assim, absurda. E me perdoem a extensão aqui, vou dar um exemplo simples. Fiquei afastado para exercer os mandatos, voltei em 2015 ao trabalho, de 2015 até agora início de 2020, quando entramos com as ações judiciais, já identifiquei assim, mais de, o Roberto fala 100 mil, mas eu vou falar 80, 50 mil que já me tiraram em pouco mais de cinco anos. Tiraram o quê? Deixaram de me pagar, só para entender, porque as pessoas não compreendem, tem que falar o português bem no Beabá, deixaram de me pagar. E aí, eu tenho a satisfação e o orgulho de ter acesso ao Roberto, através do Cinto de Saúde, que ele é o nosso advogado, para poder pleitear isso. Quando vai receber? Eu não sei. Se eu tiver até morto, meu filho, meu neto receber, vai lembrar, meu vovô, deixou os dinheirinhos aqui, vai ser um orgulho, né, saber disso. Então, quero destacar essa situação, vou estar estendendo além do que eu, que devia, né, agradecer muito ao Tiago, eu acabei não guardando o seu nome, desculpa, o seu tempo todo falando aqui conosco, né? Alessandro. Alessandro, Alessandro, eu sou horrível para guardar nome, perdoe. Vai agradecer o Roberto, né, e dizer que é muito importante a gente compartilhar as informações, construindo o nosso processo de transformação da sociedade. Muito obrigado, grande abraço a todos e todas. muito obrigado, gente. Então, nessa noite quente de Goiânia, nós vamos encerrar a nossa conversa do Mel número 6, que falou sobre direitos trabalhistas. Muito obrigado a todos os convidados, muito obrigado aos espectadores, e até a próxima, até o próximo episódio das conversas do Mel. Valeu, pessoal, até mais para todos. Valeu. muito obrigado. Um abraço.